Os filmes lançamentos mais esperados que chegam agora em agosto nos cinemas. Nessa quinta-feira, dia 3, tem a estreia de Mega Tubarão 2, com Jason Statham no elenco. Dia 10, por sua vez, o diretor Neil Blomkamp vai lançar o seu tão comentado Grand Turismo de Jogador a Corredor. Já no dia 17, não vai ter só uma, e sim duas grandes estreias. Primeiro, o novo terror da A24, Fale Comigo. E segundo, não menos importante, Besouro Azul, o novo filme da DC, também chega nesse dia. Quanto que pro dia 31, tá marcado o lançamento de Tartarugas Ninja Caos Mutante. Mas me diz aí, você pretende assistir algum desses filmes?